Fala galera, tudo bom com vocês? Eu sou o Cadu Braga, coordenador de inovação aqui da INICI e estou aqui na Interli hoje para convidar vocês para o InovaLU 2024, o primeiro evento da INICI que vai misturar alunos de todas as trilhas para alunos da INICI, onde vocês serão desafiados em desafios de criatividade e inovação, e é claro, muitos prêmios. Vem comigo que eu vou te contar mais sobre o evento. Sabe todas as habilidades e competências que nós desenvolvemos pelas trilhas para alunos? Então, chegou a hora de colocar elas na prática. Pela primeira vez iremos unir todos os alunos das trilhas aqui para que juntos se misturem e consigam desenvolver soluções inovadoras para os desafios propostos. Vai ser ético. O InovaLU 2024 vai ser no formato de Hackathon, ou seja, uma maratona hacker, onde vocês serão estimulados a trabalhar desafios para soluções inovadoras de impacto social. Os vencedores levarão prêmios não só para sua casa, mas também para sua escola. Mas peraí, quem é que pode participar? Então já marca na sua agenda do dia 13 de novembro, aqui na Intele, Instituto de Tecnologia e Liderança, em São Paulo, um lugar que respira inovação, que vai ser o lugar perfeito para receber vocês para esse evento. Três alunos de cada escola vão poder representar as suas instituições, mas corre! As inscrições vão até dia 27 de setembro. Não vai perder a oportunidade de vir para esse lugar incrível para fazer parte dessa experiência com a gente. Aguardo vocês aqui! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti